As lojas Edifier, parceira da Pestuber, tem muitas novidades. Utilizando o cupom Pestuber, você ganha 10% de desconto em toda a loja. E aproveite as ofertas. Edifier, simples assim. E aí, galera, beleza? Rogério Wedonária em mais um vídeo comentado. Continuar aqui com a nossa serezinha de Pest 2020, MyClub. Hoje, como todo mundo aí já viu, saiu aí um novo empresário, velho. Esse senhor emprego no domingo, pegou todo mundo aí de calça curta. Empresário sensacional, amigão. Olha aqui, 3 do Milan dá pra pegar, 3 do Inter, 3 do Olimpíquio de Leão e 3 do Paris Saint-Germain. 3, 6, 9, 12. Vamos começar de cá pra cá, deixar o Paris Saint-Germain por último, que com certeza é o melhor. Mas, o Milan também tem o Donnarumma. Então, vamos começar pelo piorzinho, Olimpíquio de Leão. Vamos no perfil, lista de alvos. Ok, vamos ver aqui, Antônio Lopes, Depay, Thiago Mendes, Dembele, Deynaer, Maokai, Libouze, Traorê. Isso é louco. Esse Dembele deve ser monstro. E esse Thiago Mendes, então? Boleiro, eu não preciso. Uma lista de alvos. Ok, como eu tô precisando. Deixa eu ver. Olha o Dembele, velho. Corre pra caramba. Esse volante. Zagueiro, eu não preciso. MLG, eu não preciso. Lateral direito, eu preciso. Até esse Traorê aqui, tava bom, viu? Eu preciso de 100 Travante. Então, vamos torcer pra pegar já logo. O Dembele de cara aqui. Pagando 100 moedinhas aí, MyCrab. Já faz o barulhinho da moeda. E já vem a fera. Vamos ver aqui qual fera que vem. E o Bola Preta. Depay? Mimps Depay. Não, sem Travante. Melhor do que os que eu tô, né? Não é a altura que eu queria. Pode cair de meio de campo. A fera. Informe do Glorioso Weather Knight. Vamos ver o número dele aqui, ó. Bom, ele corre bem. Belo Dibre. A resistência é fraca, mas olha aqui o que eu tô de novo. Tá bom, né? Pra quem... Os ataques que eu tinha... Próximo. Vamos ver aqui. A lista de alvos. Tem que fazer uma médiazinha, né? O Thiago Mendes agora. Não, o Thiago Mendes não. Vamos no Dembele. Dá pra formar a dupla de ataque já. A dupla de ataque já vai ficar daquele jeito, irmão. Quer ver? Segura. Segura a criança. Segura, hein? Segura a criança. O Antônio Lopes. Não precisa. Quem tem a fera Neuer não precisa de goleiro. 8 e 9. Quero o Donnarumma. Quero o Donnarumma, né? Não quero o Antônio Lopes. O Antônio Lopes eu não quero, não. Beleza. A lista de alvos. Vamos lá no menino, lá no final, lá. Vamos ver se vem ele. Traorê. Traorê. A fera Traorê. Só não vindo o goleiro, tá bom. Não vindo o repetido também, porque uma hora dessa e tirar o repetido é triste. E vem a fera Traorê. Tá bom. O douradinho tá bom. Cacem. Nunca mais põe numa luz pra ver outro. E vem e deu. Ai meu Deus. Não era pra ele ver. Eu tava brincando. Vamos ver aqui agora. Nós vamos de. Vamos de Internacional de Milano. Lista de Arvos. E eu já tenho o Radarowicz. E a outra vai ser mais linda ainda. Smartinho aqui. Felicidade é bom. Caralho. Carninho esquerda. Vamos. Vamos lá. Vamos ver aqui. E esse dupla Martini aí já estourou no norte. Já veio logo o douradinho de primeira. O douradinho também tá ficando. Sense. Horroroso esse Sense. Alvos. não atacante Zinho não tem que atacante Zinho para nós né pelo amor de Deus não faz isso comigo fechar todo o esquema e venho ele eu senti que é ele o time que é o atacante Angreva, Angreva é monstro também Angreva tá bom, Angreva é bom demais Não era o que eu queria né, Angreva é fera, o MLG ali ele vai dar trabalho e nesse último aqui eu vou ter tanta sorte que vai vir logo eu sentar vou te se olhar quer ver Andarovox, caralho dois goleiros já veio meu Deus do céu, que bom que eu jogo outro Andarovox em cima desse aqui esse aqui vai ficar monstruoso agora nem quero mais o Donnarumma, queria tanto o Donnarumma aí ó aqui tem o Piatek, Romagnola, Donnarumma, Bíblia, Susu, Samu Castielo, Rodrigues e Salhanoglu Piatek, Bíblia, 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 Bíblia e Donnarumma, queria aqui vamos ver quem vem tá mal, as outras eu comecei bem mas treminei mal nas duas oh Deus, vamos ver se não é, será que eu dou mais sósia é na esquerda, falha no grupo não é quem nós queria mas eu preciso de um atacante, não está vindo outro atacante, o Mbappé e o Cavani no outro já que não está vindo nessas meu Deus do céu, é um bom volante, mais uma hora desce não era bem quem eu queria agora vai sair o Piatek meu Deus do céu, vamos Piatek meu Deus do céu está aguardando para os últimos não está aguardando para os últimos para os últimos vai sair as feras quer ver, você vai ver agora vem outro goleiro quer ver apesar que esse eu queria vamos ver o mesmo é repetido Castileiro PTD essas pontas saíram tudo e agora vem o principal agora vem perfil lista de alvos Mbappé Cavani Maria Veirat Thiago Silva eu vou trocar o técnico vou trocar o técnico que tem dois sem travante vamos ver se dá sorte isso daí eu preciso de pelo menos mais um sem travante eu preciso eu preciso de pelo menos mais um sem travante eu preciso de pelo menos mais um sem travante de Fischerzão aqui que é o seguinte eu preciso de um sem travante eu preciso de um sem travante pelo amor de Deus aqui tem dois aqui tem dois tem que vir pelo menos um se vier o Cavani eu não tô nem ligado pode vir no Cavani aqui tem dois pode vir o Cavani que eu nem li agora se vier o Mbappé aí fechou em 1 2 2 3 Cavani não do Maria não Minier meu Deus do céu tudo bem que eu precisava de um lateral eu acho que eu tenho o Minier bola dourado ainda aqui nós vamos direto é o seguinte só preciso de mais um sem travante só mais um eu pedi muito vamos o Cavani vem você pega o Mbappé tá bom tá bom demais menino Mbappé Mbappé aí fechou chave tesouro menino Mbappé monstro que velocidade agora vem o Cavani agora vem o Cavani vem o Cavani vem o Cavani e fechou o Cavani fechou agora fechou o Cavani o Cavani o Cavani o Avonão da Massa 11 o Cavani o Cavani o Cavani o Cavani o Cavani Onis the Fela de Marola o Cavani Fela Cavani Fela Fela está ótimo caixa de colecionador, deixa eu ver esse aqui, perfil, lista de alvos vai ser legal, vamos ver como ficou o time, vou jogar no 4 3 3, 4 2 1 3, vamos ver como que nós vamos montar aqui o time agora, vamos lá, tem o Nuneira aqui, já vai para o outro já, Nuneira aqui, na lateral esquerda o zagueiro, cadê o zagueiro, não tirei o zagueiro, não tirei, eu não tirei o zagueiro, que firmeza, eu não tirei o zagueiro, vamos com esse aqui, e vamos de Beagle aqui, por enquanto vamos de Beagle, vamos ver o zagueiro para cá, aqui nós vamos colocar o, marola, marola vai ficar, aqui, aqui ó, vai continuar o Erickson, ele vai vir para cá, e vai ficar, o coletivo é da outra, não yüz�리le, o hão não, não dá na ful, o Antonio López, o Python is new to your guarda, vai voltar reluctant easy, o Castileiro, o Yawn teñi e o e o RBilsчикiran el, aqui né o ronão foi tão produtivo assim e olha não é bem diferente do outro e o time ficou assim ó nossa entrou um dois três quatro caras no time só e a gente né a velocidade e esses dois aqui melhorou pelo menos ela tem velocidade no ataque melhorou melhor é isso aí galera vamos ficando por aqui espero que eu gostar não deixe de curtir e comentar o vídeo pois me ajuda bastante aquele abraço e tchau tchau tchau